Estou aqui Maria Aparecida e Maria de Fátima, na beira do fogo. Panela, agora que hora é, Fofá? Tudo comida aí, uma, duas, três, quatro, cinco e ali ainda. O que é? As cozinheiras ali estão debatendo qual vai ser o cardápio da noite. Ei! Já decidiram. Decidiram, chegaram ao acordo, cozinheiras. Fofá, o arroz e o peixe em uma, não. E aí, Masterchef? Subchef, Masterchef.